Pra você das redes sociais, muito obrigado pela sua companhia. A gente chega com mais um Boletim Agora. Começa a essa história. Um brasileiro de 33 anos foi preso nesta última quinta-feira em Bangkok, na Tailândia, transportando aproximadamente 7 quilos de cocaína diluídos em produtos de beleza. Segundo a Polícia Federal, essa prisão aconteceu em uma ação de cooperação internacional. Os agentes divulgaram que as investigações tiveram início no Espírito Santo, isso no dia 3 de março, quando os policiais tentavam identificar um homem que estava conectado a traficantes internacionais. Alguns dias depois, foi possível confirmar a identidade desse suspeito, mas para a surpresa dos investigadores, ele havia partido para o Peru. Os agentes, então, da Polícia Federal passaram as informações para as autoridades peruanas, na expectativa de que localizassem e continuassem com essas ações para determinar o que o investigado estaria fazendo em território peruano. Os policiais do Peru conseguiram localizar o hotel em que ele estava hospedado, mas ao chegar no local receberam a informação de que o criminoso já havia deixado o país com destino à Tailândia. Bem, dessa forma, novos contatos foram realizados com a polícia tailandesa, que conseguiu, ainda bem, abordar o capixaba no aeroporto, né? A gente lembra que ele poderá responder por tráfico internacional de drogas, que na Tailândia pode ser punido com a pena de morte. Política nacional, o Senado aprovou nesta quinta-feira por 61 votos a favor e 8 contra, o projeto que cria a conta de estabilização dos preços dos combustíveis, um fundo que tem o objetivo de frear a alta dos preços dos produtos. Agora, a proposta seguirá para a votação na Câmara dos Deputados. Essa proposta também estabelece a ampliação do auxílio gás, dobrando aí o alcance do benefício que custeia parte do cotijão de gás e cria também o auxílio gasolina, destinando um vale nos valores de R$ 100 a R$ 300 para taxistas, mototaxistas e também motoristas de aplicativos. Essa aprovação do fundo de estabilização se dá em meio à disparada dos preços do petróleo e a mais um reajuste anunciado pela Petrobras. Apesar de ser um assunto urgente, há algumas dúvidas em relação à possibilidade do auxílio gasolina entrar em vigor ainda neste ano. E isso porque a lei das eleições impede a concessão de benefícios em ano eleitoral. Essa regra, no entanto, só não é aplicada em caso de calamidade pública, estado de emergência ou programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Ainda falando sobre os reajustes da gasolina anunciado pela Petrobras, diversos brasileiros estão atravessando a fronteira com Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, para abastecer na Argentina. No lado de lá da fronteira, o preço médio do litro de gasolina é de R$ 4,60. Na Argentina, desde dezembro, os motoristas estrangeiros têm algumas regras para poder abastecer depois de alguns postos ficarem sem combustível diante da alta procura. Agora, cada veículo estrangeiro tem um limite de 15 litros da gasolina por abastecimento e o serviço tem restrição de horário. Além da Argentina, os motoristas de Foz do Iguaçu também estão cruzando a fronteira com o Paraguai, onde o preço médio da gasolina é de R$ 5,18. A gente lembra que a Petrobras reajustou o preço da gasolina em 18,9% e o diesel em 24,9%. A gente fica por aqui. Daqui a pouquinho tem mais.